Galera, antes da início do vídeo, eu queria falar sobre o aplicativo OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo relacionado a futebol. Quando eu falo o termo completo, é porque é completo mesmo, galera. Além das notícias que aparecem aqui na aba de notícias gerais, está aparecendo aí. Maracanã será a casa do Flamengo até 2020, Scarpa perde ação e será vinculada ao Fluminense. Tem a aba de vídeos, no qual aparecem muitos vídeos relacionados a futebol. Então, transferência, galera, vocês que gostam de transações aí, vai estar aparecendo aí. Boatende está se transferindo para o Arsenal, Edson Cavani está tendo rumores com a Juventus. Então, nós que somos amantes de futebol, queremos acompanhar a Copa do Mundo. E para acompanhar a Copa do Mundo aqui é bem simples, como podemos notar, está aparecendo aí todas as datas dos jogos aí. O grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Além disso, você tem como receber aí dados, estatísticas, gols, tudo em tempo real. Você clica na partida, ativa o sininho aqui, galera. E pronto, clica em concluir e vai receber todos os dados dessa partida. Não satisfeito com isso? Você quer ver na íntegra? Porque não tem tempo de acompanhar? Vai aparecer aqui todos os LANs, escalações, estatísticas, tudo que rolou na partida. Então, baixe já onde futebol, o link vai estar na descrição e fixado no topo dos comentários. E aí, Madras? Bora lá para mais um vídeo do canal. E dessa vez estaremos com as dicas para a 12ª rodada. Última rodada aí, antes da parada da Copa, galera. Então, galera, o canal não vai ficar parado durante a Copa do Mundo. Vou trazer vídeos sobre o Cartola FC da Copa do Mundo. Se você ainda não baixou o Real Fever, baixe aí, tem tanto para o sistema operacional iOS como Android. E entre na minha liga utilizando o Toki Cartola M. Então, baixe já o aplicativo Real Fever. Tem na Play Store e na Apple Store. Então, efetua lá o download e entre na minha liga utilizando o Toki Cartola M. Bora deixar de enrolação e já falar sobre a nossa equipe definitiva, no qual vai com o Jailson no Gol. Como vocês sabem, eu sou um pouco azarado para goleiro. Na última rodada, escalei o Douglas Friedrich, que fez menos 6. E nessa rodada, eu vou pensar apenas em defesa difícil. Acredito que o Jailson será bastante exigido. Vem do menos 4.60. Portanto, tem grande chance de valorizar. Palmeiras aí enfrenta o líder do campeonato, que é o Flamengo. Será bastante exigido. E o Jailson tem tudo para se destacar fazendo defesa difícil. Também vamos aqui com o Dedé, zagueiro do Cruzeiro. Lembrando que eu vou com a formação 3-4-3. Não vou com laterais. Dedé está com uma ótima média. Não negativou nenhuma vez. Enfrenta a equipe do Paraná. Cruzeiro aí considera um pouco de favoritismo, mas não vai ser um jogo tão fácil assim. Dedé será bastante exigido. E acredito que se destaque roubando bolas. Também vamos aqui com o Rodrigo Moledo, zagueiro do Internacional, que enfrenta a equipe do Vasco. O Inter vem em 5 jogos sem derrota. Apenas vitória ou empate. Vem Victor em alguns jogos. E o Rodrigo Moledo está com uma ótima média. Não negativou nenhuma vez. E tem tudo para manter o SG e se destacar roubando bolas. Também vamos aqui com o zagueiro com a melhor média do cartolata. Então, Vitor Cuesta. Já meteu um gol aí na rodada passada. Está um pouco valorizado. Enfrenta a equipe do Vasco. Vou com dois defensores do Inter. Vitor Cuesta é o principal roubador de bola aí do sistema defensivo. O zagueiro que rouba mais bolas. Portanto, é uma ótima opção para roubar de bola. E tem tudo aí para mitar enfrentando a equipe do Vasco. O nosso quarteto de meio campo vai começar com o Serginho aí do América Mineiro. O América Mineiro enfrenta a equipe da Chapecoense. Joga em casa. O Serginho é um ótimo jogador. Já mitou aí três vezes e as mitadas dele é acima de 15 pontos, galera. Então, se ele mitar aí, acredito que a mitada seja grande. Ele já meteu quatro gols nesse campeonato. Já deu três assistências. É um grande jogador, principal jogador da equipe do América Mineiro. Também vamos com o principal roubador de bolas do campeonato brasileiro, que é o Gustavo Blanco. Até então, 49 roubados de bola. Quatro assistências. Não negativou nenhuma vez. Está com a média de 9 pontos, 26. Tem tudo aí para mitar enfrentando a equipe do Ceará, já que o Galo é o principal favorito da rodada. Também vamos aqui com o Nenê do São Paulo. Vamos com a dobradinha do São Paulo no meio campo. O Nenê cobrador de faltas, de pênaltis e de escanteios. Por isso que tem a maior chance aí de dar uma assistência ou até mesmo fazer um gol. Ele já fez quatro gols e já deu uma assistência e roubou apenas sete bolas. Aqui com o Diego Souza, do São Paulo, centroavante da equipe, só que no Cartola está como meio. Isso é uma vantagem tremenda, velho, porque ele está mais perto do gol, tem mais chance de fazer gols. E até então, ele já fez quatro gols e já deu uma assistência. É um grande jogador e tem tudo aí para se destacar enfrentando a equipe do Vitória. Nosso ataque vai a campo com o Luka, do Internacional, que enfrenta a equipe do Vasco. Inter vem embalado, o Vasco vem de uma vitória também com o Vincente. Ganhou no último lance, jogou com raça e acredito que será um jogão. E também acredito que o Luka irá se destacar. Ele cobra faltas e escanteios da equipe. Tem tudo aí para marcar um gol. O campeonato já deu três assistências. O nosso próximo atacante será o Pastor. O Ricardo Oliveira já fez seis gols, já deu quatro assistências e já finalizou 22 vezes. O Galo é o melhor ataque do campeonato. Vem embalado aí o ataque do Galo. O Ricardo Oliveira negativou duas vezes. Vem de uma mitada na rodada anterior, portanto, se não mitar novamente, vai desvalorizar. Mas o foco da equipe principal é só pontuação, por isso que eu vou com o Ricardo Oliveira. E o nosso último atacante aqui é o artilheiro do campeonato, o Roger Guedes, do Galo. O Galo enfrenta a equipe. É o artilheiro com oito gols, já deu três assistências também. Jogador que finaliza bastante, já finalizou 23 vezes. E acredito que vai deixar um gol aí diante do Ceará. E o nosso técnico aqui é o Thiago Largue, do Galo. Bora mostrar a nossa equipe aqui no campinho como ficou. Nossa equipe ficou assim, galera, com o Jailson no gol. O trio da zaga ficou com o Rodrigo Moledo, Dedé e o Vitor Cuesta. O quarteto de meio campo ficou com o Gustavo Blanco, o Nenê, o Diego Souza e também o Serginho. O ataque vai com o Luca, o Roger Guedes que é o nosso capitão e o Ricardo Oliveira, o técnico do Galo. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Valeu, partiu, falou.